Olá, grupi, muito boa tarde pra você que tá em casa, você que tá aí nos assistindo nesse dia 1º de outubro, sejam todos bem-vindos, queremos dar boas-vindas ao mês de outubro. Tá abandoando, né? Há praticamente aí três meses, né? Pra nós virarmos o ano aí e chegar a 2021, né? Mas sejam todos bem-vindos nesse dia 1º de outubro, você que acompanhava a programação da Band com a Renata Fan e o Denilson, né? Hoje a Renata Fan fazendo toda essa brincadeira aí com o Denilson devido ao São Paulo ter sido eliminado, mas nós vamos continuar com a nossa programação aqui com as notícias da sua região. Portanto, sejam todos bem-vindos nesse dia 1º de outubro, agradecendo a sua audiência, você que tá em casa, tá no trabalho, tá tranquilo, aonde quer que você esteja, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho a honra de estar aqui substituindo o apresentador oficial, Silvério Filho, que teve que fazer uma viagem, mas amanhã estará de volta ao comando do programa SilTV Notícias e hoje é aqui comigo. Tá certo? Nesse dia 1º de outubro, abraçar o pessoal do Facebook, tá aí acompanhando a nossa programação, né? Você que diariamente nos assiste aí pelas redes sociais, então facebook.com.br SilTV, né? Band, e você também que tá aí pelo YouTube, nós temos também a nossa transmissão ao vivo, SilTV Band, lá no YouTube e também pelo site, né? SilTV.com.br. Nós temos também a nossa transmissão ao vivo pelo nosso site. Atenção, hein? Você pode seguir a gente também pelo Instagram, hein? Arroba SilTV Band, e a sua participação também aqui no programa 984781049. Pode mandar a sua mensagem de texto, tá acompanhando aí em algum bairro da cidade, tá sem asfalto, tá com problema, tá sem iluminação pública, meu amigo, tem um flaga aí, aconteceu uma briga da vizinha aí. E manda pra nós, que a gente fala aqui no programa SilTV Notícias, tá certo? 1º de outubro, vem comigo, porque a partir de agora, tudo que mereceu destaque pela nossa equipe de reportagem, a nossa repórter Roberta Rodrigues, junto com Felismar Martins, esteve nas ruas, e ontem à tarde eu estive nas ruas com o Marcelo Moreira, a gente reuniu tudo e mostra pra você aqui na tela e no olho da Band. Roda aí. Quinta-feira, confira o que será destaque no programa SilTV Notícias de hoje. A polícia militar apreendeu uma arma de fuga em uma motocicleta de cor vermelha, após o suspeito empreender fuga e abandonar os objetos. Diante da queda do número de casos notificados e de óbitos em razão da Covid-19, o governo do Tocantins autorizou a reabertura de parques, o retorno das visitas a unidades prisionais e hospitais. A polícia rodoviária federal prendeu na noite de quarta-feira um casal transportando cerca de 68 quilos de maconha. Muitas pessoas têm sido enganadas pelo celular por estelionatários na hora de pagar boletos de contas de dívidas. Com baixo estoque de sangue em Gurupi, o hemocentro da cidade convoca a população para doar sangue. A polícia rodoviária federal apreendeu diversos produtos sendo transportados sem o respectivo documento fiscal. Não perca tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Seu TV Notícias. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no programa Seu TV Notícias. Não sai daí até uma da tarde. Nós temos muita informação com credibilidade para você aí telespectador do canal 19 que tem um compromisso de segunda a sexta-feira nesse horário em assistir a nossa programação. Vamos à frase do dia? A frase do dia hoje diz assim, não precisamos ter medo porque Deus nos dá força.